Olá maltinha, no último voo não consegui voar o drone, em Albufeira as garvotas foram rainhas da zona, não me deixaram levantar o drone. Parei aqui num sítio que não estão as melhores condições para o drone, ainda por cima estrear um drone, está muito calor e vai superfegar aqui o equipamento. Mas vamos tentar testar, fazer um voo inaugural, não se calhar muito longo, nem poder apreciar esta vista brutal de purtel no Alentejo. Vamos lá ver o que é que vai dar. Vamos então levantar voo. Se calhar estou à vossa frente. E vamos tentar fazer um voo rápido, sem supercarregar o drone. Também não vou conseguir ter muita visibilidade, porque eu sei que há aqui cabos, por isso não vou conseguir sobrevoar. Esta é a povoação de purtel, e aqui atrás, a última vez que eu disse isto, cheguei contra uma ponte quando dizia que estava... E atrás de mim tem o rio Volga, tenho também esta ponte, que hoje, ui... a ver uma ponte ferroviária, mas temos então aqui o castelo de purtel. Aguenta Falcão 2. Estão cerca de 40 graus ao sol então. Vamos ver se não há cabos aqui dentro do castelo e fazer aqui um over sobre o castelo. Tem lá as estátuas dentro, espetacular. Vamos calhar acordar aqui a malta que está a dormir a cesta, mas que se lixe. Este é o voo inaugural do drone e eu vou-me calar. Vou-me concentrar. Linda vista. Olhem só, é a minha cidade do Alentejo com o castelo aqui. Eu vou tentar rodar o castelo, será consigo, sem ver aqui nenhum acidente? Porque agora só estou a ver o que estou a ver no telemóvel. Vou tentar. Ao menos aqui não parece haver gaivotas, ou gaivotas que subsistam a este calor. O castelo está fechado esta hora, eu não sei bem a história deste castelo. Se calhar depois deixe aí em baixo a descrição melhor do castelo. Olha só. Vi coisas aqui a passar, acho que era um passarinho, para dizer um alá. E já estou aqui a voltar ao sítio onde eu estou. Giro, não é? Está ali uma piscina, é o que eu apetecia agora. Até agora, o drone não sai se queixar do calor, que é bom sinal. Mas ficou-se muito escuro isto de repente. Vamos fazer aqui uma razia à torre. Como é que se chega à torre aqui? Deve ter umas escadas aqui, não? Bem, acho que para voo inaugural está bom. Não vou aqui sobrevoar a vila toda. Ainda é bem grande, portela. E parece estar tudo ok com o drone. Não vou sobrecarrar mais o drone, pelo calor. Senão fazia aqui um voo mais longo. Por isso, vamos despedir-nos aqui com um zumalte do castelo Malte. Um abraço e até ao próximo vídeo. Um abraço e até ao próximo vídeo. Onde está o vídeo? Ele não está a voltar. O Jorge... Está. Eu não estou a ver. Eu não estou a ver, Jorge. Mas o sinal está tão mal, deve ser por causa do calor que está... Ah, está ali. Ele vai para cima, para voltado? Onde vai? Como é que ele sabe de onde é que partiu? O GPS Está feito, malta O voo inaugural do drone está feito Foi o voo possível Também não quis supercarregar aqui o drone com temperaturas muito altas Isso danifica o equipamento Está estreado o drone em Portiel, no Alentejo É 40 graus Até à próxima